Mas depois que acabou o pânico na TV, vocês ficaram ainda na rádio? Eu saí na sequência, acabou em dezembro de 2017, eu saí da rádio em fevereiro de 2018. Eu saí em agosto, que aí eu fui pra Globo. Antes da mudança? Hã? Antes de acabar, é isso? Ou depois? Não, acabou em dezembro de 2017, eu fui pra Globo em agosto de 2018. Ah tá, ok. Eu saí em fevereiro de 2018. Não, agosto não, julho, perdão, junho, que eu fui fazer a Copa, né? Começou ali na Copa. Mas eu me desliguei, eu pedi uma licença, porque meu trabalho era pra Copa. Aí eles ficaram, ó, queremos que você fique. Aí eu falei, então eu vou ter que partir. Aí foi bom, foi bom pra poder dar o desmame, né? 20, eu fiquei 22 anos, né? 20 no pânico e 2 no jovem, 22 anos. Então foi importante pra dar, deu, né? Valeu, vamos experimentar outras coisas. Não é bola. Eu fiquei 25? Caraca, meu. É uma vida. É uma vida. É mesmo? É. Na idade. Comecei em 93? E quando você saiu foi pra... Eu nasci com a carteira assinada. Eu fui pra casa. Fui pra minha casa, fiquei na minha casa gostosinho, comendo e fazendo totão. O exato momento. É. O exato momento, depois que acabou de subir pra hoje. É. Fui tomar um café. Fui tomar até hoje. Fui ver aquele vídeo do Joey, de Friends? Já viu? Não. Que ele deu uma entrevista aí falando pra ele assim, ah, como é que foi, né? Que você... Daí ele falou assim, ah, então, quando acabou o Friends, né? Depois de 10 anos, a gente naquela rotina. Essa aqui. Ele falou, ah, eu resolvi tirar um ano pra mim. Fiquei de boa um ano. Aí quando acabou esse ano, eu falei, gostei, quero ficar mais um ano. E aí eu tô aqui até hoje. O que é engraçado, tem gente, acho que sente uma puta falta. Assim, eu, engraçado, eu não sentia falta de, sabe? Porque a gente trabalhava igual filha da puta no Pânico. Gravação, ir pra rádio, vai gravar, volta. Tá indo viajar, nego liga, você volta no meio da estrada pra gravar. Era infernal. Rouba a alma. Marcava médico. Tem um médico, esquece, volta. E o médico só tinha seis meses pra frente. Você não tinha muito... Você perde a tua autonomia, essa é a merda. Mas eu não senti falta disso. Vinte e poucos anos disso. É engraçado, assim, eu fazia umas cagadas de, sabe? Ah, vou pra casa. De repente eu via, eu tava fazendo caminho pra rádio, entendeu? É, sem noção. Depois fala que eu sou louco. Não tô indo pra rádio, mas é o costume, cara. 25 anos naquele caminho. Sim. Mas eu não senti. Depois, depois se acabou, eu não senti muita falta, não. De, sabe, dessa... Da rotina de gravação. Bola, alívio. Alívio. Alívio, né, Bola? Quer fazer reunião, Bola? Não. Reunião é legal, né? Não tem um negócio mais morfético que reunião. Fala, Bola, reunião. Era reunião de pauta? Ou de tudo? Não, não, reunião. Qualquer reunião. Bola, vamos fazer uma reunião. Não tem um negócio mais chato. Vai no enterro. É melhor do que você fazer uma reunião. E numa reunião, uma reunião é uma bosta. E um negócio que resolve na mensagem, né? Não. Fala aí. Vamos marcar reunião. E os negócios do pânico, o bicho, começava 4 da tarde até 4 da manhã. Ou mais. Isso que sempre quando tirasse os estapeamentos, xingação. Álcool. Puta, bicho. Puta, e você ia, você ficava aí depois do programa. Uma época a gente tinha depois do programa de domingo reunião também. Então se juntava e ia até 5 da manhã, cara. Né, amor? Então era um bagulho infernal. Aí você saia 4 e meia da reunião de domingo, você indo pra sua casa. Chega em casa 4 e 45, 4 e 30 no meio do caminho, então amanhã às 7 você tá gravando. Vai você e a pessoa gravar em tal lugar. Assim. Do nada. Tem a festa tal, tem o negócio tal. Vai vestido de não sei o que. Isso. Isso. Então assim. Não é questão de... Andava com uma rola no cu 24 horas. Era muito intenso. E não descobriu o ponto gêmeo? O pânico era muito intenso, cara. Muito. Você não tinha muito... Ah, vou marcar isso. Eu evitava de marcar as coisas. E reunião é uma coisa que o Bola gosta. Eu fico na Bola fazer reunião... Não, eu tô vendo. É o negócio que eu peguei de trauma, cara. Eu sou traumatizado. Não, olhe pra aquela pessoa que tá ali agora, que a empresa acabou de marcar aquela conference. Você é um filho da puta, você que marcou uma reunião. Chegou no e-mail. É, pra discutir qualquer bosta. A minha mulher faz 18 reuniões por dia. Eu não sei como ela aguenta, cara. Ela deve ter um saco maior que o meu. E o meu é grande, porque eu sou velho. O velho o saco aumenta. O Bola é um ré de angus. A Gabi faz 18 reuniões. A Gabi veio aqui e contou a rotina dela. Eu quase passei mal por ela. Ela disse, ah, eu acordo 5 da manhã... E põe a reunião e começa a falar. Parece aquela música da... Lembra da música das empreguetes? Aí eu tô na casa dela. É a música dela. Desde que eu fiz a cirurgia, eu tô na casa dela, que ela tem que trocar o curativo, tá? Coitadinha, se fudeu comigo, né? E eu fico no quarto pra ela atrapalhar, porque ela mora num apartamento de 12 metros quadrados. Essa sala aqui é maior que o apartamento dela. Mora no Copan, Gabi? Moro... Quase. Só tem o computador da reunião na casa. Não, aí você tá... É onde? Aí você... Eu fecho a porta, ligo a TV, tá pra atrapalhar ela. O bicho daqui a pouco você começa. Não é assim! Por que você? Eu, cara, acho que ela tá nervosa. Eu acho, eu acho, é ótimo. Eu acho. Eu acho, é ótimo. Você falou com ela? Ah, então tá. Eu, puta que... A pessoa é surda. Você tá gritando desse jeito? Quer se defender, Gabi? Tô bem, tô bem. Não, ela dá os berros. Você dá os berros. Não, de vez em quando eu fico um pouco nervosa. Um pouco, é bobagem. Cara, na 17ª reunião do dia... Aí ontem, você vê que ela fica pouco nervosa. Pedimos comida no iPhone. Tem pizza! É, pedimos comida. Juro, chegou... Alguém morreu em casa agora. Chegou os dois saquinhos de comida assim. Puta, eu vou lá, eu pego aqui, eu abro, tiro os... Os grampos. Irmão, se você desce pra um pitbull saco de comida, não ia ser rasgado tanto igual ela rasgou o saco. Rá! Rá! Abre de boa. Abre de boa. Falei, tá bom. Filha do Massaranduba. Não, o Massaranduba. O sobrinho não é Massaranduba. É. Bicho, ela acabou com o saco, mas rasgou. Mas tadinha, ela trabalha muito. Essa trabalha. Puta que pariu. E tem uma coisa que a gente já falou aqui... Mas não tem reunião, não tem o negócio mais lazarento no mundo. Né, bola? O cara que inventou a reunião devia pegar uma doença morfética e morrer sofrendo muito. É. O cara que inventou. Mas vamos fazer reunião. Mas que vai estar comendo o cara. Porque, cara, é um bagulho que você resolve em 10 minutos. É. A turma fica 6 horas. Não, brainstorm. Brainstorm é o caralho. Tem a ideia sozinho na tua casa e manda pra nós. Brainstorm. Brainstorm de coerrola, né, bola? 15 negros falando barbaridade. Não, falando só palavra em inglês. Pô, é. É o mindset. Michael Griffin, do mindset. Aí vem o numerologia que vem. Aí vem as máquinas do YouTube que lê os números. Que... Vá pra puta. Vá pra puta. Zé teórico. Boa, chato. Chato, né, bola? Chato. Não dá, na boa. Resumindo, não sente falta de nada. Só dos amigos. Assim, eu sinto falta. Nem deles. Dos amigos eu sinto falta, assim. A rádio era do grande, caralho. Assim, porque a radinha é um negócio... Quinta série, pacata. Até eu sair aqui, começou muita coisa política e eu não gosto. Eu sou o cara que eu não sou politizado, eu não curto. O cara é o que entende, é o cara que entende. Ele pode falar com qualquer um que ele... Eu, pra mim, eu tô... O presidente é o Tancredo. Não tô muito ligado, né? Não tô muito ligado nas coisas. Entendeu? Mas assim, eu tenho a... Morreu, tá, bola? Eu tô ligado. Você deu uma de... Problema no intestino, né? Tim Maia morreu? Foi lá, né? Mas eu não sou muito politizado, então eu não curto. Então no finalzinho, antes de eu sair do pânico, cara, eu sentava lá e o cara falava sobre a PEC 22. Mas eu não tenho noção. E aonde a PEC? Não, no Toba. A pele. Eu pegava o celular e ficava jogando Angry Birds, cara. De boa. O menino tá gostando, gordo? Eu falei, ó, tá um tesão. Eu não sabia o que tava acontecendo. Não tinha noção do que tava acontecendo.